O Alok vai ser nerfado na próxima atualização, agora ao invés de você recuperar 50 de vida né, que seria 5 de HP por segundo durante 10 segundos, você vai recuperar apenas 30, sendo 3 de HP por 10 segundos, infelizmente o personagem que não deveria ser nerfado, vai ser nerfado. Uma coisa que eles fizeram foi pegar a velocidade máxima dele de movimento e fixar em 15%, que já é a velocidade atual do level máximo, a diferença é que se você pegar o Alok agora, ele já vai tá correndo 15% mais rápido desde o nível 1, mas isso sinceramente não muda nada e não melhora o personagem, afinal já é a habilidade dele, mas infelizmente agora apenas 30% de HP é o que você vai ganhar quando usar a habilidade do Alok. O personagem Tatsuya vai ser melhorado, antes ele demorava 120 segundos para recuperar a habilidade, agora vai ser 60 segundos. Já o Hayato vai ser nerfado, vai passar de 7 para 5% de penetração na armadura, já a versão desperta que reduzia 5% do dano frontal, agora vai reduzir apenas 3%. Já o personagem Leon vai ter uma grande melhoria na sua habilidade, atualmente você recupera 30 de HP sempre que sobrevive a uma batalha, na próxima atualização você vai recuperar 60 de HP, recuperando 4 de HP por 15 segundos. E o Justin Bieber vai ter a sua habilidade nerfada, pelo menos uma parte dela, os companheiros de equipe que estiverem até 12 metros de você, vão bloquear 12% agora de dano usando o EP, antes era 15. A habilidade do Skyler também vai sofrer uma mudança, quando você jogar a Onda Sônica o gelo não vai quebrar automaticamente, ele vai dar dano, vai criar uma área corrosiva e aí sim o gelo vai ser quebrado. O personagem Quenta vai ser melhorado, quando você atirar com o escudo ativado ele não vai sumir, como é na habilidade atual. Agora comenta aí meu parceiro, o que você achou dessas mudanças? Algum personagem que você usa mudou, vai atrapalhar o seu tipo de jogo? Comenta aqui, eu já deixo claro, nerfar o Alok foi uma das coisas mais tristes, mas melhorar o Leon eu gostei porque eu uso ele. Comenta a sua opinião, deixa seu like e tamo junto.